Fala galerinha, tudo bem com vocês? Águia, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre como você investir com apenas 100 reais. É possível fazer isso, Ivo? Com certeza é, galera. Eu vou ensinar vocês a como diversificar com apenas 100 reais, galera. E também vou ensinar vocês como investir pelo aplicativo da Clear, galera. Isso mesmo, vou mostrar como comprar ações Skin The Game aí pelo aplicativo da Clear. Então, bora lá pro vídeo, hein, galera? E claro, né, antes de começar aí esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like aí pra você não esquecer e ativar o sininho das notificações pra ficar sabendo de todo o vídeo novo que a gente lança aí. Beleza, Águia? Bora lá pro vídeo, então. Vamos! Bom, galera, como eu falei no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre como diversificar com apenas 100 reais. É possível fazer isso? É possível comprar ações, se tornar sócio de empresas aí com apenas 100 reais? É possível sim, e hoje vamos fazer aqui na prática. Eu vou ensinar vocês como comprar ações aí pelo aplicativo da Clear, que é uma corretora aí que é taxa zero pra ações. E isso facilita muito aí o investidor aí iniciante que tá começando, que quer comprar aí suas primeiras ações, galera. Então, beleza? E assim, eu vou colocar aqui a tela aqui do vídeo aqui, logo aqui ao lado aqui, acho que vai ficar aqui na edição. E assim, eu vou mostrar na prática. Tá abrindo agora o aplicativo da Clear. Como vocês podem ver aqui, essa é a minha conta pessoal. Clica no canto superior esquerdo, nas três barrinhas lá, que vai abrir o menu, galera. Bora lá. Isso, show de bola, galera. E aí você clica em renda variável. Na renda variável, você clicando, vai aparecer ali o básico swing trade, day trade, mas você clica em básico swing trade, que é pra você comprar ações aí e vender quando quiser, galera. Se quiser vender, beleza? Básico swing trade aí. O pessoal confunde aí, né? Cadê o buy hold? Cadê o buy hold? E aqui, galera, vamos comprar aqui alguns ativos aqui. Na barra aqui de código do ativo, você vai colocar o código da ação. Vamos comprar uma ação de Ambev. Coloca a Bev 3, que ela só tem ações ordinárias do código 3, e o F pra gente comprar no lote fracionado, galera. Pra você comprar no lote fracionado, você tem que colocar a letra F aí no final. Colocou, clica em cima dela, vai pra boleta. Vocês podem ver lá em cima, cotação, boleta, ordem e posição. E aí, quando você clica, ela vai direto pra boleta. Aqui você tá vendo, né? No lado azul tá as pessoas que querem comprar, e na coluna ali vermelha, as pessoas que querem vender. O cara tá vendendo ali a R$18,90. E aí, você pode escolher a quantidade de ações aqui pra você investir. Quantidade, vamos colocar uma. E o preço, galera, vamos escolher aqui o preço que tá pedindo lá em cima já. O cara tá vendendo a R$18,89. Já vamos colocar aí R$18,89 pra ser comprada essa ação na hora. E aí, vou colocar minha senha eletrônica aqui, que o editor vai tampar isso aqui, né, galera? Minha assinatura eletrônica, na verdade. Aí, vou colocar ela aqui, o editor vai fazer a edição aqui. E clica em comprar. Clicando em comprar, a ordem vai ser enviada. Vocês podem ver aí, ó, ordem enviada com sucesso. Daqui a pouco, a gente vai analisar se essa ordem foi executada ou não. Vamos colocar a próxima ação aqui que a gente vai comprar. A primeira foi a MEB. A segunda é ITAUSA. Vamos comprar duas ações de ITAUSA. O código é ITSA4. Coloco F no final aí, pra lote fracionado, galera. Então, bora lá. Sempre como for comprar num lote fracionado, tem que colocar aí o F no final. E você vai comprar aí de 1 a 99 ações. Pronto. É só clicar aí em cima agora, que ela vai ir pra boleta. Como eu falei, né, no azul tá quem quer comprar, e no vermelho quem tá vendendo. Duas ações ao preço de R$12,40, como o cara tá pedindo lá pra ser executada na hora, a ordem. Total aí, deu R$24,00. Como eu já coloquei a assinatura aqui. E clica em comprar. Prontinho, galera. A ordem foi executada com sucesso. E agora bora lá pro nosso terceiro ativo aí, galera, do vídeo. Já compramos aí dois ativos ITAUSA e AMBEV. Agora vamos comprar CLABIN. O código de CLABIN é KLBN11. E coloca o F aí no final pra comprar num lote fracionado, que é de 1 a 99 ações. A partir de 100, você não... Se você for comprar um lote completo com 100 ações, não precisa colocar o F no final, galera. Apareceu aí minhas mensagens. O WhatsApp tá bombando lá, como vocês viram. E aí, bora lá. Bom, vamos comprar apenas uma ação de CLABIN. Ela tá sendo cotada aí a R$14,89, que é o preço lá que o cara tá vendendo. Vamos comprar esse preço mesmo. Comprar. Isso aí, ordem enviada com sucesso. Bora pra mais uma ação lá. Bom, galera, agora o próximo código aqui que a gente vai comprar é da GRANDENE, galera. Calma aí que foi errado aqui. GRANDENE. O código é GRND3. Coloca o Fzinho lá no final pra comprar no lote fracionado, galera. Bom, uma ação de GRANDENE tá sendo cotada a R$8,50. Ela tá em uma alta aí de 1,0,7%. Vamos comprar apenas uma ação com o valor que o cara tá vendendo lá de R$8,53. Comprar. Ordem enviada com sucesso. E vamos comprar aí nosso último ativo de hoje, galera. Vamos ver. Adivinha quem é? Isso aí. Um banco que está numa queda aí bastante grande nas últimas semanas aí. BID4F, galera. Que cada ação tá sendo cotada aí a R$16,31. Então vamos aproveitar essa baixa aí pra comprar banco Inter aqui, galera. Vamos lá comprar banco Inter. Vamos comprar apenas uma ação porque o vídeo de hoje é como diversificar com... Ó, o WhatsApp bombando aí. Como diversificar com apenas R$100. Coloquei o valorzinho lá que o cara tá pedindo. Comprado. Ordem enviada com sucesso, galera. Bom, compramos nossos cinco ativos aí. Deu quase R$100. Aí depois vou colocar o valor exato aqui que vai dar. E aí tá todas as nossas ordens. Todas foram executadas, como vocês estão vendo. BID, Grandene, Clabin, Itaúz e Ambeb. Os cinco ativos que compramos estão todos com as ordens executadas aí. E compramos aí. Gastamos nossos R$100 aí em ações, galera. E é isso que eu queria ensinar pra vocês no vídeo de hoje. Como vocês podem ver, galera. Aqui é Skin The Game na prática. Compramos. Mostrando pra vocês como que se compra aqui R$100 de ações na prática. Lembrando que cada uma dessas compras, cada uma dessas ações não é uma indicação de maneira alguma, galera. Estou apenas mostrando como que você compra e como você diversifica aí com apenas R$100 você comprando aí essas cinco empresas aí. Grandes empresas. Ou seja, com apenas R$100 você consegue se tornar sócio aí de muitas empresas. Como vocês viram aqui no vídeo. Empresas grandes. Empresas ótimas. Excelentes aí. Você se torna sócio. Pronto, galera. Agora a gente é sócio de Banco Inter. É sócio de Itaú. Através de Itaúsa aí. É sócio da Klabin. Sócio da Grandene. Sua esposa, sua mãe, sua irmã. Gosta de Melissa. Tá aí. Compramos agora uma ação da Grandene. Somos sócios da Grandene. E vamos participar da distribuição de lucro dessa empresa aí normalmente, galera. Bom, galera. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal aqui pra ajudar a gente, galera. Estamos com quase 10 mil seguidores já no Instagram. E aqui ainda estamos com menos de 200 seguidores. Então, bora lá. Vamos se inscrever nesse canal aí. Compartilhar esse vídeo pra geral aí. Pra todo mundo curtir. Pra todo mundo aprender como compra uma ação pro Homer Broker aí da Clia, galera. Bom, é isso aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E vamos voar! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend